salve galera bom dia começar a pescaria aqui hoje com uma presença muito especial um grande amigo meu que andou mais de 3 mil quilômetros chegou agora de manhã por isso que a gente tá saindo um pouco tarde e a gente já veio direto pescar com vocês coisa linda pessoal meu grande amigo vou falar com vocês se o homem é bruto fez eu andar 3 mil quilômetros mas eu tô aqui graças a Deus eu quero pescar a pescaria bruto com ele Bremilson obrigado cara obrigado por ter vindo uma grande honra te receber aqui e agora nós vamos pescar ou não vamos vamos olha lá o meu bonézinho ficou aqui ó Guerreira da Pesca e aí pessoal Bremilson Pesca os dois tem canal se alguém não conhece o que eu acho muito difícil vai estar na descrição do vídeo aí para acompanhar as pescarias deles aqui comigo agora vamos embora não pera aí gente pera aí eu nem montei a isca ainda o cara eu nem vi ele arremessando ele arrancou o piau meu você é doido rapaz é para isso que eu pra isca e se você tiver um pão já pode botar ele inteiro já e e descer ali ó bota ele vivinho aí no brau então e agora que ligou a câmera não pega mais e olha lá olha lá olha só olha aí ó ó o homem é bruto ou não é o homem é bruto ou não é olha aqui ó segundo eu cheguei aqui é bruto hein Eita a quebra meu sou a jatoarana é uma jatoaraninha ó e essa aqui é boa para comer o anzol da gente ó e aí a jatoaraninha aqui ó eles chamam essa pequenininha aqui de piscicica e é piscica piscicica E aí lá garoto essa aqui não é para isca não isso aqui vai para água vai ó comecei hein Bremilson tô chegando em dois a um hein E aí caraca e aí a garoto e dois a dois Bremilson dois a dois Bremilson empate e aí ó aí empatou não pegou mas desempatou perdi e fui contar a vantagem antes da hora e a boinha como tu vai ó e aí cabrinho esse é bruto pessoal e esse aqui e não é o que isso E aí e olha só vem cá bichinho e esse aqui já é grande mais né esse é grande é vou soltar vai soltar só para os menor para que essa aqui já é bruto até demais pegou a piranha não sei como é que não cortou rapaz bonita essa piranha meu deus e aí ela também vai embora e o Olá vem cá bichinho vem caraca você enroscou nos pau lá embaixo não sei o peixe tá enroscado agora tá enroscado mas tá lá ainda é bruto tá puxando o rapaz era bruto acho que agora ele foi-se embora e foi deixou só um enrosco para mim oi 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 lindo demais né gente tem que falar alto que senão não grava nada com vento com chuva é um casal de quero queros gente os parceiros viajaram três dias seguidos sem dormir e agora eu tô aguentando então a gente vai continuar vou continuar sozinhos vão voltar para casa ali vou tirar um cochilo e amanhã eles voltam com calma não tô aguentando não tô aguentando salve galera bom dia a quem voltou aqui comigo eu tô aqui pegar um peixe bruto com o nosso amigo e bremios pesca semana passada final de semana passada a gente tentou pescar mas eu passei mal o negócio foi bruto e aí então vamos continuar aquela pescaria aqui hoje e a gente vai tentar pegar os tucunaré valeu vamos lá então vamos pescar pode se você for na beirada e vier puxando pela beirada toda tudo bem agora por exemplo jogar ele pegar aqui assim ó assim ó não vai pegar raríssimo agora se eu fizer assim ó e aí ele pode vir pegar aqui no meio mas mas olá meu deus que gigante que gigante que gigante é meu Deus pegou e você viu ele para mim você viu ele embaixo e eu te ensinando para mim e aí o rapaz oi aqui bonito bremeu tá magrinho rapaz por isso que ele tá magrinho tá demorando tanto a comer olha só que lindo é macho é macho mas tá com as marcas na na vibra dele aí ó e aí dá um banho ver mesmo aí vem cá garoto ensinando aqui pegou o boi tá tá bom e se tá tudo que lindo marcado tá diferente e passar o alicate nele aqui para ele não fazer besteira que minha olha que brutão como diz meu amigo bremeu só é linda coisa linda hein olha que grandão bremeu só olha que grandão bremeu só bruto bruto bonito maior de hoje e aí a gente achou um pau aqui não acredito não não acredito nisso não não acredito nisso não saiu 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 e achou outro e a saiu 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 agora ele vai subir que coisa linda meu amigo olha só meu irmão olha que coisa linda tava ele e a esposa dele mas quem pegou foi ele olha que lindo que coisa linda vem cá garoto o nome desse peixe é o qual o nome Tucunaré Penima olha aí meu irmão olha que lindo é a perfeição fez não ter um machucado um aferido é lindo né olha que lindo esse aqui já tem 50 e alguma coisa caraca vou até mais bacapope para variar vai vai batendo aí ó nessa beirada do lado de cá é do lado que ele pegou vamos tirar esse aqui e tava só faltou o apelinha para fugir e aí ó é sempre ela é bacapope sem olha lá coisa linda e agora solta e aí sim bora chão 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 molhou tudo a lente bora lá bora ver se pega mais e aí 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 Ele principalmente. No mínimo ele deve estar com o bacachão. Ele pescou! É a isca, né? Fala o seguinte, dá esse negócio, e aí, dá pra ele filme, ele pegou alguma coisa. Só dá isca pra ele só. Essa é a isca. Só dá isca só pra ele, dizer que ele pegou alguma coisa. Esse peixinho é o... aquele... É um piau. É um piau. Tava gravando nada. Não tava gravando nada disso, gente. Não acredito, não. Que não tava gravando nada disso com um peixe desse tamanho na linha. A câmera tava desligada. Olha o monstro. Olha o monstro. Não pegou. Eu botei a shed e ele veio. Meu Deus do céu. Eu acabei de trocar a câmera que a outra esquentou e esqueci de ligar. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Que pena que eu não gravei tudo. Pena que eu não gravei, velho. Pera aí que você tá quase fugindo, rapaz. Não faz isso não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Minha Nossa Senhora da Penha. Gente. A outra câmera esquentou. Essa GoPro, velho. Isso não presta, não. Eu uso duas na cabeça. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Ó. Eu tava com essa aqui. Só que ela ferveu. Aí eu troquei. Botei ela aqui dentro e peguei essa outra que tá filmando agora. Botei na cabeça e esqueci de ligar. Aí joguei. Esse tucunarezão seguiu a Bacapop. Deu dois ataques e não pegou. E aí ficou aqui ó. Na beira desses troncos aqui. Aí eu joguei o Shed. Ele veio e catou. Catou. Aí eu liguei e desliguei a câmera um monte de vez. Achando que ela tava ligada. Enfim. E ele tá aqui o bichão. Vou mostrar pra vocês. É o maior do ano. Bora lá. Bora soltar ele. Medir e soltar. Olha lá galera. Que show. Que show de peixe gente. Que coisa mais linda. Olha só. Olha esse peixe gente. É lindo demais da conta. Boquinha fechada. Oh não. 59,5. Rapaz. Tu tá largo pra um 59,5 viu. Ah. Vai. Vai garoto. Rancou mais um pedaço do meu dedo aí ó. Que isso gente. Mas assim que é bom. Assim que é bom. E o pior é que eu tenho o negocinho de proteger o dedo e não uso. Bora lá. Bora pescar mais. Vamos medir mais aqui não. só com essa correia em cima aqui. Não fica nada a ver. Pegou. 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 Pegou e é bom. Vou subir. Vou subir garoto. Vou subir. Nossa senhora. Vou subir que senão você vai achar um pau aí. Coisa linda. Coisa linda. demais gente. O sol esquentou. Meio dia. Não tô mais querendo bagunça na superfície. Popperzinho parou de bater. Aí mete abacaché de vinha. E olha quem aparece. Coisa linda demais, gente. Vem cá, vem. Olha só. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eita, eu vou pegar com o alicate pra você não detonar meu dedo mais, mais do que já tá. Se acalme. Eita. Olha o tamanho do do moleque. Ó, essa é abacaxé de 17 ó, só pra vocês terem uma noção. É do tamanho da cabeça dele, você contar o queixo lá ó, que tá pra lá ó, só a cabeça dele tem 17 centímetros. Que coisa linda, gente. Olha que peixe. Vamos lá. Ih, garota. Show, show, show. Peixe lindo. Você vai querer arrancar mais um pedaço do meu dedo? Olha só. Vai malcriado. Vai malcriado. Bora lá. Bora bater mais. Nossa senhora, nossa senhora, é monstro. Cara, que coisa linda que esse tucunaré fez, velho. Achei que era maior. Saiu de lá de dentro da poleira, rasgando. Enxeram o toro. Enxeram o toro, ficou bravo com a isca dentro da boca, não quer brigar. Que é só ficar chacoalhando. Vem cá, vem. Oi, calma. Tá, meu irmão, pera aí que eu sei que eu tô perto da minha mão aqui, rapaz. Olha só o que que ele fez com a isca. Que, olha que lindo. Vem cá, vem. Vem cá, bichão. Olha só. Que lindão. Vamos lá, não te solta. Vou pegar você aqui. Olha, rapaz, é bonito. Vai embora. Tava aí embaixo dessa poleira aqui, ó. Agora eu vou trocar a bateria, que tá só com seis por cento. Olha lá, olha lá. Olha que monstro. Joga lá, brinca. Joga lá. Joga lá. Tá atrás. Pegou. Ui. Tá aqui, tá aqui. Pegou. Canta, bichão. Você vem recolhendo, vai, garoto. Vem, garoto. Vem, garoto. Tá me dando banho, Bramilson. Eita, calma, calma, garotão. Calma. Que coisa linda. Olha aí, ó. Pegou no apacachete. Veio, deu um monte de ataque, Bramilson. Um monte, um monte, um monte. Olha lá. Que coisa linda. Tá gordo, viu? Tô querendo quebrar a vara ali. Olha lá, bichão. Vai se embora. Show, 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 show. Galera, parei aqui na estrada. Pra olhar se tem um peixe aqui, ó. Tem um lago do lado de cá. Pretinho, água preta. Do lado de lá tem outro. Mas já com a influência do madeiro ali. Água bem barrenta. Mas olha o que que tem aqui, velho. A pobre da capivara. Foi atropelada. E é grande, viu? Já tá fedendo, já. Aqui, ó. Algum carro deve ter passado por ela. Ó. Arrastado daqui pra cá. Tá aí a bichona. Grande demais, viu? Tá doido. Continuando aqui, ó. Aquela lá. Tá morta lá. E aqui a gente tem a ossada de mais uma. Vocês estão vendo? Os carros passam muito rápido. Passam muito rápido. E tem um lago aqui. E outro lago aqui. Os animais ficam atravessando. E acaba sendo atropelado. Aí, ó. Passa muito rápido. Se ela pular pro meio da pista, não tem o que fazer mais. E aqui é o lago Barrento. Influência do madeiro ali. E aí, ó. E aí, ó.